A esposa dele também foi baleada. Agora, o mais surpreendente, quem seriam os autores dos disparos? Bruno Guerra, o sogro e o cunhado, ou seja, o pai da esposa dele que foi baleada e o irmão da esposa. Isso mesmo, Nader. Esse crime foi registrado ontem ali na cidade de Campo Morão, bem no centro da cidade, inclusive. E de acordo com testemunhas, houve uma discussão entre o jardineiro e os dois homens que seriam ali o cunhado e também o sogro. No momento em que um deles pegou, então, uma arma, uma calibre 9mm, e atirou contra este homem de 34 anos, jardineiro, e acabou atingindo em cheio. Este homem morreu ali mesmo no local. Como você disse, Nader, a mulher dele que estava ali próxima também acabou sendo atingida, foi socorrida. A gente viu ali nas imagens a ambulância do SAMU, que esteve no local, prestando ali o atendimento. Ela foi encaminhada ao hospital. No primeiro momento, os principais suspeitos não estavam neste local porque eles haviam fugido. Mas depois a polícia começou a investigar e encontrou tanto o cunhado quanto o sogro dele e os dois foram encaminhados para a delegacia. Eles são os principais suspeitos, de acordo com testemunhas, que viram tudo acontecer ali no local. Agora, o porquê dessa discussão ainda não ficou claro. A polícia está investigando, Nader. E eu estou vendo as imagens aí. Pode deixar as imagens um pouco mais para a gente aí, Marcão? E eu estou vendo aqui, para ver se o Johnny Corrêa me atualiza alguma informação sobre este caso. Porque é um mistério e a gente vai ficar em cima disso. Vamos tentar atualizar ainda hoje no Balanço Geral ou no Mais Tardar, na tarde de hoje, no Cidade Alerta. Fê, coloca o Bruno de volta aqui só para eu fazer uma correção. Bruno. Diga. Boa tarde para você. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Agora sim. É, né? Pois é. Que coisa mais feia. Que coisa mal educada. Passou reto, hein? Passei reto. Mas sabe por quê? É que eu cheguei hoje para maquiar para passar o pó na cara e você estava com a porta. É, eu já estava com a marinha, né? Aí você me deu boa tarde pela porta. Foi, eu falei? É, falou boa tarde. Falei boa tarde. É igual o povo. Deixa eu falar então uma coisa para você. Sabe por que eu te chamei? Depois que você terminar aí, passa lá na geladeira, na cozinha. Opa. É, tem um caldo de cana que o Barrinha trouxe para nós. É mesmo? Barrinha lá da feira, lá do Direto. É, que fica lá no Willie Davis todo sábado. Aham. Na Kombi que vende vassoura, que a gente chama de paia. Você trouxe para cá? Então ele deixou aqui hoje de manhã para a gente tomar um caldo de cana. Hum, rapaz. Que bom que você me avisou. Está autorizado você passar lá. Tomara que muita gente não tenha visto, que se não, vou chegar lá e não vai ter mais. Sei não, hein? Quem está sabendo? Eu não falei para ninguém. Você acabou de falar para todo mundo agora. Mas ninguém está vendo. Está todo mundo no estúdio aí? Só para o senhor. Outra coisa, tem gente me perguntando ali no YouTube, Bruno, cadê o salsicha? Desculpa, Fê, rapidinho, mas essa. Vamos explicar para o pessoal cadê o salsicha? Porque tem muita gente que não sabe e ainda está assistindo agora. Salsicha está de férias nessa semana. Foga ainda segunda-feira e só volta na terça-feira no Balanjeral. É isso? É isso. Está lá, pegando o sol na areia. Pegando o sol na areia e você cuidando da casa dele. Isso mesmo. Está aí, então. Está explicado, está aí o recado dado. Brunão, obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Gente, que mal educado que eu fui, né? Chamei o Bruno, não dei boa tarde. Ele também não deu boa tarde, mas... Né? Cavalo. É, pois é, né? Vamos fazer o...